Eu tenho que ir tomando uma vez, tu vai estar negando outra vez Se me dices na verdade talvez, e que eu empieço a hora em um, dois, três, vai A paradinha, a paradinha, a paradinha Oi, oi galera Eu vou fazer esse vídeo aqui, gente, da aberturinha da caixa da Jequiti, tá? Esse aqui é o ciclo 11 de 2017 O ciclo 10, gente, eu fiquei sem fazer porque não tinha pedido, tá? Então eu vou abrir essa aqui com vocês agora, tá? Vamos ver o que vem Minhas caixinhas, gente, sempre vem muito embalada, tá? Essa é uma caixinha baúzinha E os pedidos estão aqui, tá? Vou dar uma cortadinha aqui com a faca E já volto, tá? E o que veio pra mim Foi essa aqui, ó Pedi mais socolinhas Continuando, galera Então não reparem na minha voz, tá? Estou muito irritada aí Então veio essas socolinhas que eu pedi, né? Pra entregar os pedidos Também veio essa pequenininha pra maquiagem E veio esse sabonete aqui Sense que eu pedi também Uma colônia Superman Veio esse creme aqui também, Sense, tá? Veio esse perfume aqui, que é o de clientes Essa base líquida aqui também que é de cliente Esse ares aqui cosméticos também Esse ares e granal também é de cliente Veio essas duas colônias bem-me-quer também pequenininha de cliente Continuando aqui, gente, que eu tava apagando alguma coisa da câmera, tá? Que tá cheia Mas vamos continuar, tá? Veio também essa base aqui da Jequiti Médio A escuro Aqui tem esse tom, tá? A Tassiel é o Coleia Veio dois lápis, tá? A Ela Jequiti também, que é de cliente Veio esse Cláudia Leite aqui também E veio essa amostrinha aqui, gente Real Madeira Delivery Eu não pedi, mas eu acho que mandaram, gente E veio os cupons, né? Também veio a revista nova, gente Essa aqui é a Semente, tá? E veio essa aqui, a nova revista Com Adriane Galisteu na capa Tá bom, galera? E a caixinha da Jequiti Ciclo 11, gente, de pedido foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E não reparem na minha voz Que tô muito gripada mesmo E foi esse daqui Os produtinhos que veio, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa um joinha Se inscreva no canal Pra ficar por dentro de tudo Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau